Minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata As minhas lamparinas Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar Entrar Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei As minhas vestes Estou só te esperando Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Uma Maranata 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 Pode morar aqui, pode morar Em fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, é, que era lindo assim Meu novo esperado, eu abro a minha ponte Que morar Eu sinto tanta saudade, eu sinto tanta saudade Eu sinto tanta a Tua falta Eu abro a minha alma Eu sinto tanta Tua falta Eu abro a minha alma Hoje coloquei as minhas vestes brancas Estou só Te esperando ver Vamos dançar Maranata Maranata Quando nós levantamos os nossos olhos e as nossas mãos O nosso coração ao Senhor E nós dizemos Maranata Nós precisamos entender que a mensagem do fim aponta para um caráter do fim O Senhor não apenas deseja levantar um clamor, mas um tipo de pessoa, Maranata Um tipo de noiva, um tipo de gente que é o tipo de gente do fim Pedro diz que o que nós então devemos fazer, aqueles que desejam Nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que espera, mas também que apressa o retorno de Jesus Porque Ele não é o Senhor Jesus, Ele não é um homem que deseja uma menina, mas Ele deseja uma noiva madura Que se levante nesses dias aqueles que não tem medo dos olhos de fogo Que desejam ser provados e aprovados até que Ele venha, até que Ele venha Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha caixa Pode morar Tem fogo Tem fogo Os olhos E eu não imaginava Que era lindo assim Vamos lá Meu noivo esperado Meu noivo esperado Eu abro a minha caixa Pode morar aqui Pode morar aqui Escação, visitação Mas sim, tua habitação Não só visitação Mas sim, tua habitação Não só visitação Mas sim, tua habitação Não só visitação Não só Mas sim, tua habitação Nada está bem Está faltando alguém Para nada, Jesus Nós te amamos Como igreja Nós te dizemos que nós te amamos Amém Vem, vem Amém 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 Obrigado.